Uma honraria concedida pelo poder legislativo. Foi durante uma sessão especial que o comandante do 28º Batalhão de Caçadores, Marco Aurélio Kister de Paula, se tornou cidadão sergipano. Representa o reconhecimento de todo o trabalho, não só meu como comandante, mas de toda a equipe do 28 BC. Nesses dois anos de intensa atividade, nós procuramos cumprir todas as nossas missões constitucionais e também atender as demandas das instituições do Estado de Sergipe. Galeria lotada de oficiais. O hino nacional foi executado pela banda do 28 BC. No plenário, a presença de amigos, familiares e autoridades. Como comandante do 28º Batalhão de Caçadores, ele fez um desempenho espetacular com a responsabilidade, com o espírito cívico, mas principalmente proporcionando um excelente relacionamento com a sociedade sergipana, com todas as áreas. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Jorge Opaços, do PTC. Isso aqui contribui muito para o desenvolvimento do nosso Estado. Afinal de contas, o Exército Brasileiro, mão amiga, ajuda, principalmente os sergipanos, na seca, fazendo aquela operação carro-pipa. E aí o comandante do 28º tem essa missão especial de, além de dar segurança aqui, garantir a segurança do nosso Estado, também essa questão social. O presidente desta sessão, deputado Garibaldi Mendonça, do PMDB, reconhece os serviços prestados à sociedade sergipana pelo comandante. Olha, para a gente é um orgulho muito grande, para nós que fazemos o parlamento sergipano e ter o 28 BC, o Batalhão Caçadores aqui do nosso Estado, como parceiro em tudo que se passa aqui no Estado de Sergipe. E o trabalho que o Kista vem fazendo aqui em Sergipe é um trabalho digno de respeito. É um trabalho que já merece, claro, o título de cidadão sergipano. O título de cidadania sergipana é concedido a pessoas que nasceram fora de Sergipe e que tenham prestado relevantes serviços aqui no Estado. Marco Aurélia, natural de Foz do Iguaçu, é bacharel em Ciências Militares e está aqui em Aracaju há quase dois anos. Olha, foi um presente para a gente, um presente, assim, é o reconhecimento mesmo do trabalho do Marco aqui em Aracaju, né? É um reconhecimento mesmo, que nós estamos apaixonados. Então, a gente vai embora deixando o nosso coração aqui.